A polícia militar foi chamada duas vezes semana passada à sede da Atlas Quartum, uma empresa de arbitragem de bitcoins que opera na Alameda Santos, nos Jardins, em São Paulo, por causa de uma confusão envolvendo clientes que não conseguiram sacar o dinheiro investido. A startup enfrenta uma série de ações na justiça movidas por clientes que desde o início do mês tentam sacar o dinheiro convertido em moedas virtuais e não receberam. Alguns dos clientes conseguiram liminares da justiça ordenando a empresa a fazer o pagamento, mas na semana passada, em duas ocasiões, os funcionários se recusaram a receber os ofícios comunicando a decisão judicial e a polícia foi chamada. Alguns acumulam dívidas, um investiu mais de 500 mil reais e corre o risco de perder tudo, outro teve até de mudar a cesariana da esposa da rede particular para o SUS. A Atlas Quartum opera desde 2015 e oferecia rendimentos para clientes que comprassem bitcoins com ela, com ganhos atrelados a operações de arbitragem automatizadas. Nos contratos, dava-a um prazo de um dia útil para devolver o valor para quem quisesse sacar prazo que tinha sido respeitado, segundo os clientes, até o mês passado. No entanto, a Atlas não tinha autorização da Comissão de Valores de Imobiliários, CVM, para ofertar títulos ou contratos de investimento coletivo, o que fez a Comissão de Regulação proibir a empresa de fazer ofertas públicas de investimento em bitcoins. Em sua decisão, a análise técnica da CVM diz ainda que as propagandas da Atlas Quartum feitas em rede nacional, com atores famosos como Kawan Raymond e Tata Werneck carecem de uma linguagem serena e moderada, advertindo os potenciais investidores para os riscos do investimento. A proibição levou dezenas de clientes a ficarem receosos e começarem a fazer pedidos de saque. Desde então, a Atlas começou a adiar os prazos, e, a partir de certo momento, parou de pagar. Mas não deu um prazo para regularizar a situação nem explicou por que as ordens judiciais de pagamento para os clientes que obtiveram liminares não foram cumpridas. O empresário Marcos Vinícius Vieira da Silva, de 35 anos, do Rio de Janeiro, é um dos mais de 25 mil clientes que a Atlas Quartum declara ter em 50 países e um dos muitos que tentaram sacar seu dinheiro e não conseguiram. Dono de 14 bitcoins em posse da Atlas Quartum, o equivalente a cerca de 580 mil reais reais, ele descreve-o e os prejuízos. Não é só o dinheiro que está parado, minha vida está parada, Eu vivia desse rendimento, diz ele, que desde o mês passado não conseguiu recuperar um centavo. Ex-militar do Exército, Marcos começou a comprar moedas virtuais aos poucos em 2016. No início do ano, saiu do emprego para viver somente do rendimento dos seus investimentos. Foi promessa em cima de promessa, mas o dinheiro não vinha. Aí eu resolvi entrar na justiça, diz ele, que está acumulando dívidas por causa do atraso no pagamento. Cobrança do telefone, a fatura do cartão, prestação do veículo, tenho obra, tenho que pagar funcionário. Não estou conseguindo dormir. Como vou falar para meus credores que não vou pagar, diz ele. Tenho outros investimentos, mas esse justamente era o de maior liquidez. A empresa não está cumprindo com o contrato e está perdendo todo o sentido da criptomoeda, que é ser livre. A justiça concedeu a Marcos o direito de receber de volta seus mais de 500 mil reais em até 48 horas, com uma multa de 2 mil reais para cada dia de atraso. Mas o prazo já passou e a empresa nem o procurou para tentar fazer um acordo. A empresa se defende, para normalizar o acesso aos saques, a Atlas vem trabalhando incessantemente com equipes dedicadas para reunir todos os materiais e a documentação necessária para liberar o acesso. Esses materiais ainda estão sendo verificados pelas ECGIS. Devido aos procedimentos internos das corretoras, todas sediadas no exterior, esse processo leva tempo. Mas a Atlas vem buscando fornecer todas as informações solicitadas. O funcionário público Jacob Vieira, de 39 anos, do Ceará, tinha 1,3 Bitcoin na Atlas Quantum e estava contando com a moeda virtual para o pagamento da cesariana do filho, que nasceu na quarta, 25. A gravidez de sua mulher era de risco e ele desejava fazer o parto na rede particular. Com o saque que faria na Atlas Quantum, iria pagar o parto, comprar o enxoval do bebê e terminar o de construir sua casa hoje, ele mora de aluguel. Sem receber o dinheiro, todos esses planos foram por água abaixo. Jacob ganha um salário de cerca de R$ 1.000 como funcionário público em um hospital na cidade de Madalena, no interior do Ceará. Os cerca de R$ 60.000 que tinha em Bitcoins foram acumulados em 10 anos, através de pequenos investimentos e da venda a uma casa, que havia comprado com condições mais vantajosas do pai. Em Madalena não fazem parto no hospital, eu tive que ir para Canindé com minha esposa, tive que fazer pelo SUS. Eu ia com ela, eles mandavam de volta, dizendo que não estava no tempo, mas já estava no tempo, minha esposa não entra em trabalho de parto, não entrou nos meus dois outros filhos, tem risco se ficar demais na barriga, afirma. Ele inicialmente comprou Bitcoins com a Atlas para que fossem enviados para sua carteira, mas, diz ele, sem sua autorização, a empresa não fez a transferência e manteve as moedas, deixando-as no sistema de arbitragem. Normalmente quem fazia a arbitragem era eu, porque sou o day trader, mas como eu estava sem tempo, minha capacidade de investimento não é grande, e deixando lá eles prometem um rendimento, eu deixei, diz ele. Depois de não conseguir receber, Jacó também conseguiu uma liminar da Justiça de São Paulo para receber seus Bitcoins da Atlas Quatum com urgência, com pena de multa para a empresa para cada dia de atraso, mas assim como os outros clientes, também não recebeu mesmo com a ordem judicial. Se eles não pagarem vou ficar no prejuízo total, ter que começar tudo do zero, lamenta ele, cuja esposa e filho recém-nascido ainda nem tiveram alta do hospital. O fundador e céu da Atlas Quatum, Rodrigo Marques, foi chamado para uma audiência pública na Câmara dos Deputados na quarta-feira, 25, pelo deputado federal Áureo Ribeiro, Solidariedade RJ. No entanto, na audiência pública, Marques não respondeu quantos dos Bitcoins dos clientes estariam presos nas bolsas internacionais mesmo sendo questionado quatro vezes sobre o assunto. Em meio à crise, a empresa chegou a ser acusada de ser um esquema de pirâmide financeira o que nega. A empresa não tem nenhum programa de referral, indicação ou algo que caracterize marketing multinível, muito comum em esquemas fraude financeira. Nunca garantiu rendimentos fixos, tendo em vista que seu produto principal é a arbitragem automatizada de alta frequência. Sempre deixamos claro que pela natureza do nosso produto e do mercado, a venda é variável podendo, inclusive, ter dias com a rentabilidade negativa, apesar de trabalharmos arduamente para que isso não aconteça. A empresa afirma que também fez ajustes no quadro de funcionários e busca outras formas de capitalização para reforçar a liquidez para os saques solicitados, o que inclui a possibilidade de empréstimos ou abertura de capital. Além dos casos de Marcos e Jacó, só em São Paulo a Atlas Quantum enfrenta pelo menos outras 18 ações na Justiça, e ao menos quatro já conseguiram liminares ordenando o pagamento. O programador Eduardo Silva, de 33 anos, de São Paulo, investiu um capital de risco cerca R$ 20 mil na Atlas Quantum porque a empresa foi indicado por amigos do trabalho. Meu amigo já tinha conseguido sacar, indicou, e vi que parado o dinheiro rendia. A gente sabe que Bitcoin tem um grande risco, mas parecia uma empresa sólida. Até prêmio de melhor startup eles ganharam, afirma. E assim ficou pronto. Obrigado.